E beleza pessoal, que a Drago seja bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, eu tô aqui começando a nova série no canal Beleza? O nome do jogo é Dragon and Titans Beleza? Meu mouse tá bugado aqui É porque não tô andando O objetivo de Dragon and Titans é liberar seu Titan Do inimigo Titan Cage Você vai escolher um Dragon para rodar E uma arma legendária para rodar para cada batalha Para esta batalha, nós te damos um Dragon de Hellfire E o Skyburst para rodar Você vai começar o jogo na sua Fortress Deep behind our defenses We must not let the enemy penetrate these defenses Destroy our Titan Cage And free their Titan If you fall in battle You will respawn here Behind the Titan Cage Good luck, Dragon Lord Let's review the basics of Dragon Fight While you hold down either Shift Agora que sim Beleza 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 galera Ela tá falando aí Que eu tô fazendo o tutorial básico do jogo De novo Beleza Pra mostrar pra vocês mesmo A introdução do jogo O jogo é Dragões e Titãs Dragon and Titans Beleza E agora eu vou atacar alguns Dragões e Titãs Deles mesmo Tá Essa série vai ser bem legal Beleza É um jogo muito massa Level 1 Mouse pelo mouse bugado Beleza Ah, tem que atacar isso Oh, meu velho Carola Vou baixar ainda mais O som Na moral Então É Level Up Beleza Beleza Ali é o meu dinheiro Minha mana Não sei Collect o gold Drop by those minions Those minions Have caused you some damage To redeem your gold You must carry it back To a friendly gold You are safe Within the healing And mana Revitalizing power Of a friendly Horde Beleza Vou ter que ficar preso Nessa cápsula Aí Tomara que Dê pra Me ouvir Enquanto ela fala Vou até falar Um pouco mais alto Beleza Porque esse som É muito alto Beleza Ela tá falando aqui Que a gente vai Atacar lá A base dos titãs No final A gente vai É Meio que derrotar Um titã Que ele tá preso Nenhuma coisa É A gente vai ter que Atacar Alguns dragões E No final Lá no meio É Tem as bases De defesa Deles E eu vou ter que Destruir Um titã Deles Normal Porque ele não é Forte Nem ataca Nem nada Beleza Continuar Continuar Aqui Na marca Destruir Essa base De defesa Deles Level up Beleza Vou pegar Aqui O dinheiro Acho que Isso é dinheiro Velho Sério Derrotar Isso aqui Quebrar Né Esse jogo É bem Massa Mesmo Beleza Vai logo Antes que o dinheiro Coisa Ou Oh Não É Enemy Dragon Oh Yeah Oh God Eu já tô Level 1 Dá pra matar De boa Já tô Level 5 Pegue Aqui Mana 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 Distribui aqui Nesse Nesse Sei lá Qualquer um Meu filho Corta pra mim Beleza Meu dinheiro Tá cheio Vamos aqui Pra marca Beleza Chegamos aqui Na parte Que tem Level up Que tem que Quebrar Não Não Aqui não é O titã Ainda É mais Pra frente Na base Lá Deles Destruir Isso aqui Pega Mana Meu dinheiro Está cheio Ah Dragões Aqui Deixa eu Matar Antes que eles Me matem Mas eles São muito Fracos Nesse Jogo Você não tem Só esse dragão Você pode escolher Outros Mas Eu jogo mais Com esse de fogo Porque Eu escolhi um de gelo Uma vez E tipo Você aperta pro lado Ele vira assim Todo Ele é muito ruim De controlar E Tals E tals Então Eu recomendo E jogo Com esse fogo Vamos Destruir Essa Esse monumento Deles Não sei o que é isso Vamos chegar aqui na marca verde Chegamos na base deles Beleza Aqui tem alguns dragões Normais Sem ser titãs Pra A gente derrotar Aqui é meu amigo Olha aqui quantos Ó Ah Matou o cara Level up Beleza Pronto Agora é só a gente destruir Esse titã Que Tá de boa Tá de boa Pronto Vencemos Então é isso galera Espero que vocês estejam Gostados do vídeo Se vocês gostaram Eu dei um gostei Para ajudar na divulgação Do vídeo E do canal Se vocês Não foram inscritos No canal Se inscreva Para receber mais vídeos Como esse Acompanhe a série Terá mais Episódios Desse jogo Beleza Comente aí Se você quer Que a série continue E até o próximo Episódio Galera Falou Fui Tchau